E o que é que vamos ouvir agora, Ana? Toda a mulher deste mundo. Toda a mulher deste mundo. Palavras para quê, não é? Palavras para quê? As mulheres deste mundo. Sete saias! Toda a uva tem grainha, toda a casta a sua cor. Toda a mulher deste mundo merece ter amor. Toda a mulher deste mundo merece ter amor. Toda a semente rebenta, toda a espiga tem seu trigo. Toda a mulher deste mundo merece um abraço amigo. Toda a mulher deste mundo merece um abraço amigo. Pois nós mulheres somos como as flores. Elas precisam de sol. Nós precisamos de amor. Pois nós mulheres somos como as flores. Elas precisam de sol. Nós precisamos de amor. Ai, 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 ai Toda a árvore sua casca, todo o ramo suas folhas Toda a mulher deste mundo tem lá as suas colhas Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol, nós precisamos de amor Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol, nós precisamos de amor Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol Nós precisamos de amores Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol Nós precisamos de amores Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol Nós precisamos de amores Pois nós mulheres somos como as flores Elas precisam de sol Nós precisamos de amor